Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com você que está pensando em fazer o concurso da Polícia Militar aqui de São Paulo para Soldado em 2020 sobre dois assuntos que surgiram, hoje eu vi muitas mensagens aqui no meu WhatsApp sobre esses dois assuntos e eu quero explicar para vocês aqui, vamos lá, em primeiro lugar, sobre o fato de ter um concurso agora para agosto as inscrições iriam iniciar no mês de agosto, eu vou falar sobre isso em segundo lugar, sobre o fato de ter vários concursos, a possibilidade de ter vários concursos para 2021 ou até mesmo editais com grande número de vagas vamos lá que eu vou explicar esses dois assuntos, então fica até o final do vídeo para você não perder nada já vou falar, se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito aqui no canal Concurso PM se inscreve, esse vídeo que eu estou fazendo é bem improvisado, pessoal, pela urgência mas eu tento sempre postar o máximo de informação e de conteúdo aí para todo candidato que está querendo ingressar na Polícia Militar aqui de São Paulo então se você não for inscrito já se inscreve aqui embaixo, ativa aí o sino de notificação deixa o seu like aqui no vídeo também para me ajudar, fechado? vamos lá então, seguinte pessoal, primeiro assunto que eu vou falar com vocês bem rapidamente o fato do concurso para agosto surgiu, mandaram para mim um print, parece que está correndo aí grupos de WhatsApp um print de um cursinho grande, não vou ficar falando o nome, mas é um site assim, gigantesco acho que muitos de vocês conhecem, não é um site que trabalha com um concurso específico da Polícia Militar, como o site Concurso PM ou outros, é um site que trabalha com um concurso público de tudo quanto é nível, de tudo quanto é carreira então é uma empresa muito grande, isso chamou um pouco a minha atenção eu acredito que não foi a empresa que divulgou esse post, eu acho que foi algum candidato que deve ter encontrado esse post dentro da rede social e entendido errado tirou um print e está jogando nos grupos e aí aquilo, né, viralizou esse print ele diz o seguinte, esse post ele diz que concurso de soldado da Polícia Militar autorizado com as inscrições iniciando-se ali em agosto, né, acho que vai do dia 15 de agosto não sei que data de setembro é uma notícia falsa? não, não é uma notícia falsa é uma notícia fora de época esse concurso em questão não é o de 2020, é o de 2019 do ano passado, pessoal é um print do ano passado, é um post do ano passado que alguém printou e está correndo aí os grupos como a gente já está no mês de julho, todo mundo está vendo essa notícia compartilhando, pensando que é agora que no mês que vem vai sair concurso para soldado cuidado eu, como eu disse, eu acho que não foi a empresa que fez isso seria uma puta sacanagem, né, pessoal porque assim, isso é muito comum, esse tipo de fake news nesse momento que a gente está agora, por quê? pessoal, divulga esse tipo de notícia falsa como se fosse um concurso que já estava certo vai sair as inscrições para te forçar a comprar cursinho né, mas eu acho que não foi eles que fizeram isso eu acho que foi realmente um erro de interpretação de candidato e está correndo aí os grupos mas eu achei legal só dar esse alerta para vocês o segundo assunto o fato de ter vários editais em 2021 por causa da pandemia que ficou tudo parado por um ano ou até mesmo editais com grandes números de vagas também está correndo essa notícia aí em grupos essa, no caso, eu não sei de onde surgiu, né não me mandaram o print que nem do primeiro mas é o seguinte mentira, tá bom? primeiro lugar, não é tão simples assim que funciona a polícia militar, ela não pode sair contratando só porque ficou um ano parado é muito burocrático todo esse processo depende de autorização do governador se o governador autorizar se tiver vagas disponíveis aí sim, tem aquela lei federal agora que restringe e muito contratações então só pode realmente contratar as vagas vamos dizer assim que realmente ficaram vagas decorrentes de aposentadorias exonerações e por aí vai a gente não pode sair contratando porque quer então dizer que teve a pandemia ficou um ano parado e no ano que vem vai sair um monte de edital mentira ah, mas vai sair edital gigante com vários números de vagas mentira toma muito cuidado com isso tem muita gente que tenta usar isso para vender cursinhos você tem que estar esperto para não cair nesse tipo de pegadinha o que tem que já foi autorizado pelo governador João Doria são dois editais de 2.700 vagas cada um no dia 25 de janeiro presta atenção que eu estou passando para você a informação correta eu não estou aqui para te dar um banho de água fria pô, estava tão animado veio aqui agora o Fajan e me desanimou não, não, não estou aqui nem para animar e nem para desanimar eu estou aqui só para te informar para te dar informação o que realmente vai ser feito na Polícia Militar de São Paulo foram autorizadas 5.400 vagas no dia 25 de janeiro de 2020 pelo governador João Doria essas 5.400 vagas elas serão preenchidas da seguinte forma dois concursos cada um com 2.700 vagas o primeiro concurso seria aberto no primeiro semestre e o segundo concurso no segundo semestre ok, veio a pandemia foi tudo adiado quando vai sair esses concursos? no ano que vem em janeiro Leandro, esse concurso não vai sair antes? só se o governador quiser adiantar se ele não quiser não adianta então, a princípio só em janeiro vai sair mais do que esses dois concursos? não dois concursos é o que está autorizado pessoal ponto final e acabou pode ser que o governador autorize mais vagas? aí é outra história pode ser que ele autorize ele nem liberou essas o pessoal já está falando de mais vagas olha só como que vai a imaginação aí da turma então, se nem essas ele está liberando por enquanto você imagina criar novas vagas não é assim que funciona pessoal eu sinceramente acho quase impossível o governador liberar mais do que dois concursos em um único ano politicamente falando isso não é interessante pessoal eu acho muito difícil ele fazer isso tá bom? então eu acho que ele vai segurar isso sim não vai ter vários editais vai seguir o padrão que sempre teve então geralmente dois editais por ano primeiro e segundo semestre a partir de 2021 e vai seguir esse padrão muito provavelmente vai vir seguindo esse padrão quantidade de vagas dá para fazer grandes editais? dificilmente pessoal até por questões de estrutura se a polícia militar for querer abrir um edital grande quanto? ela já abre 2.700 se ela quer abrir um para 4.000 vagas o tempo que ela demora para terminar um edital às vezes não dá para fazer dois no ano então toma cuidado com esse tipo de pegadinha dois editais 2.700 vagas para cada um é isso que está autorizado previsão do próximo concurso para 2021 a partir de janeiro ou se o governador libera antes aí só depende do governador o tempo para você que está pensando em estudar você que quer ser aprovado Leandro, é a hora de eu entrar num cursinho? se você tem condições de entrar num cursinho agora bacana Leandro, você vende o cursinho? sim, tem o cursinho do site Concurso PM mas não é por isso que eu vou vir aqui e falar olha pessoal entra lá no curso agora porque vai sair não, não a questão é se você quiser estudar se você quiser comprar o meu curso é porque você quer simples assim eu tenho a preparação se você quer se preparar ok, deu certo você vai lá fazer o seu cadastro e se prepara ponto final, acabou nada de ficar inventando notícia para tentar empurrar vocês para se preparar o prazo que você tem para se preparar está corrido? eu preciso te acelerar? não muito pelo contrário o seu tempo é mais do que o suficiente porque não tem nem previsão a gente está falando de meses fica tranquilo não tem correria não tem urgência não tem pressa inclusive eu criei um grupo para os candidatos e nesse grupo eu falei um pouco sobre isso na semana passada eu percebi que tinha muitas pessoas assim, numa situação de desespero algumas pessoas mandavam mensagem para mim falando Leandro mas será que dá tempo ainda de me preparar com tão pouco tempo? e aí eu falava como assim pouco tempo? se nem previsão para o concurso sair tem isso para você é pouco tempo? para mim isso é tempo de sobra tá? então não existe esse desespero tá bom pessoal? calma agora é hora de você pensar com calma vai se preparar sim só que assim sem correria você não vai conseguir ser aprovado você não vai conseguir conquistar a sua vaga na base da correria na base do desespero é com calma o seu tempo está ótimo está excelente só toma cuidado para você não ficar caindo nessas fake news e claro se inscreve aqui no canal sempre que tiver alguma dúvida você pode participar deixa o seu comentário tudo que eu puder fazer para informar para atualizar vocês eu vou estar postando aqui e mais uma vez eu reforço assim que qualquer novidade sobre o concurso sair eu volto aqui e posto mas quando sair de verdade tá? quando tiver uma informação real uma informação concreta eu volto e posto aqui beleza pessoal? enquanto isso toma cuidado aí com essas pegadinhas e para quem quer entrar no grupo eu falei aqui do grupo vai ter um monte de gente colocando no comentário né? que grupo é esse? como é que entra no grupo? eu vou deixar na descrição eu vou deixar um link para um vídeo que eu coloquei no YouTube nesse vídeo eu ensino vocês a entrar no grupo é de graça não precisa ser aluno para entrar no grupo não é todo mundo quem quiser entrar pode entrar todo dia eu mando áudio lá no grupo com várias dicas então ajuda ajuda bastante aí você que está pensando em participar do concurso enquanto está tudo parado Leandro, está tudo parado não quero ainda não acho que ainda está na hora de eu fazer cursinho de eu me preparar beleza vai lá vai acompanhando o grupo todo dia eu mando uma dica diferente você vem devagarzinho aí estudando pelo YouTube mesmo de graça tem muito material no YouTube tem muito material no Google não tem problema nenhum o seu tempo por enquanto o seu tempo está ótimo para isso e não tem crise pessoal não tem desespero tá bom vou deixar aqui na descrição então o link para você ver assistir o vídeo e aprender como você faz para entrar lá no grupo lembrando que é para todo mundo é de graça não precisa ser aluno nem nada é para todos vocês aí que nenhum canal do YouTube tem um grupo lá para todo mundo também fecharam? pessoal grande abraço até o próximo vídeo então tchau 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 tchau